Com certeza, pela esperança que ele já tem como advogado, sempre foi uma pessoa que se dedicou muito aos seus propósitos, entendeu? Ele como delegado desenvolveu seu papel muito bem, espero que o prefeito continue almejando seus objetivos e fazendo uma boa administração. Grande desafio para os próximos quatro anos. Com certeza, estamos aí para apoiá-lo no que for preciso, o que depender de mim como legislativo, estarei pronto para ajudar a população itatiense e a cidade a se desenvolver e crescer cada dia mais e mais. Tudo com você Criativa 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 Criativa